O trabalho, a correria do dia a dia, fazem muita mulher e homem pensarem bem antes de ter um filho. E de tanto pensar, pensar, o tempo passa e a gravidez tardia passa a ser um problema. Mas será que existe uma data limite para tomar essa decisão? O recomendado é termos todos os filhos, ou seja, prole constituída, até 35 anos. Porém, após os 35 anos, é possível gestar, não existe um limite de idade, enquanto a mulher estiver ovulando, ela tem chances de engravidar. Porém, sabemos que após 35 anos, existe um declínio muito importante na fertilidade. Cristina e Rogério são casados, mas ainda não têm filhos. Aproveitaram o evento, o movimento da fertilidade, que aconteceu em Goiânia, para tirar todas as dúvidas. Eles pretendem, em breve, aumentar a família. Eu já tive três casos de aborto, e como eu já estou com uma idade um pouco mais avançada, nós precisamos ter um direcionamento para que rumo tomar. E procurar a orientação para saber qual é o especialista que a gente procura, para que a gente descubra realmente, de fato, se o problema está em um, se está no outro, se está nos dois, ou se simplesmente é uma vontade de Deus, que ainda não é o momento. Para aqueles que se preparam para ser pais, aí vai uma dica importante. Atividade física constante pode ser um remédio contra o tempo que, muitas vezes, é impiedoso. Para a fertilidade, é a questão de você poder manter mais a sua qualidade biológica, fisiológica, para poder engravidar futuramente. Então, uma pessoa que pratica atividade física, a idade biológica dela é, teoricamente, retardada. Ela pode ter, por exemplo, 45 anos, mas está com idade biológica de 35.